Gente, boa noite. É Cíntia Souza, aqui do Sulacaponsai. Estamos na luta, na guerra. Hoje aqui é dia dia de 27 de setembro. Estamos batalhando e eu aqui, vocês estão me vendo aqui sem jeito, com o ar na cabeça. Acabei de tomar banho. Enfim, ainda continuamos trabalhando em curso de Cassiano. Eu estou aqui atrás trabalhando no terreno. Enfim, como é o local mais bonito, mais disponível para as pessoas. Mas, enfim, não vamos fugir do assunto principal. Bom, tem muitas pessoas aí fazendo inscrição aqui de última hora. Enfim, eu também estou recebendo alguns telefonemas anônimos aqui no meu telefone fixo. Falando, ah, perguntando, ah, Cíntia, que tipo de rosa do deserto vai estar aí disponível para vender no evento? Você está vendendo rosa do deserto e tal? Você tem rosa dobrada? Com duas pétalas? Três pétalas? Gente, há muita pergunta que o pessoal chega aqui e fica me perguntando. Mas, enfim, eu perguntei para o Cassiano quais as possíveis plantas que ele iria estar disponibilizando para vender. Ele falou assim, olha, Cíntia, tem essas plantas aqui com essas cores, né? Ele não me passou exatamente o nome, mas ele me passou as fotos e os preços. Então, eu vou estar colocando para vocês aí o segmento vídeo. E, tipo assim, esse vídeo aí, para quem tiver interesse, é para aquelas pessoas que são mais especializadas na rosa do deserto, né? Para pessoas que realmente estão aí atrás de rosas do deserto raras, cores que não tem na sua casa, que não tem aqui no Rio de Janeiro. Então, o Cassiano falou assim, Cíntia, pega o nome dessas pessoas, dessas encomendas, passa um nome para mim, das pessoas, o tipo de planta que elas querem. E aí, eu vou estar trazendo, colocando no meu carro. Se elas tiverem interesse, eu vou estar trazendo essas plantas aqui por encomenda, tá? Então, é isso aí, galera. Para as pessoas que têm interesse, eles mais aficionados. Então, é isso aí, gente. Um beijão para vocês. Boa noite. Até. Beijos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto